Pessoal, primeiramente queria agradecer muito você que chegou até aqui durante esse período que a gente passou junto eu ensinando pra vocês algumas coisas e agora a gente vai pro bônus, que é a aula prática e eu queria falar de um acessório muito legal que provavelmente vocês já conhecem, mas talvez não utilizem da mesma forma isso a gente consegue fazer uma série de iluminações diferentes e eu vou estar mostrando pra vocês o Beauty Dish Beauty Dish normalmente, ele vem com alguns elementos extras o primeiro de todos é o grid, que eu utilizo muito, muito, muito das minhas produções por quê? o grid a gente consegue concentrar e direcionar a luz eu consigo fazer um zoneamento dela e eu coloco essa luz aonde eu quero e o quanto eu quero então ele é um acessório indispensável em produções de fotografia por quê? essa luz não vai espalhar, ela vai ficar aonde eu quero e a gente tem que ter um direcionamento, no caso hoje que vai ser com uma modelo muito correto, ela não pode se mexer muito como ele tem uma área limitada, a luz não vaza para as bordas esse grid aqui, ele é de 20 graus então a luz não abre mais que 20 graus para as laterais o segundo acessório que vem nele, que é muito utilizado também é um difusor difusor simples de tecido de nylon, que a gente já está acostumado, que é igual a frente no softbox ou coisas assim ele tem elásticos e a gente coloca ele aqui, tá? e o Beauty Dish em si, ele é muito, muito utilizado dessa forma também o pessoal que fotografa muito modelo, faz muito retrato, é um dos acessórios indispensáveis ele faz muita diferença, a luz dele é muito legal e ele é simples, esse que eu estou utilizando é uma montagem Boeing, padrão, tá? são três encaixes praticamente existem todo tipo desse acessório e eu vou estar utilizando hoje aqui com um flash, um Godox AD600BM, tá? você vê que o encaixe dele é super simples é só eu colocar aqui girar tá pronto o meu acessório agora a gente vai pro primeiro teste de luz com a nossa modelo agora a gente vai fazer uma foto com o Beauty Dish com o difusor, tá? tô usando aqui uma 7R3 o flash da Godox o meu disparador X-Pro S, tá? pra Sony a lente que eu tô usando é uma 85mm 1.8 as configurações da câmera eu gosto de partir uma produção de estúdio sempre no 100, 10, 100 velocidade de 100, abertura de 10, ISO 100, tá? a partir desse princípio eu começo a fazer os ajustes que eu preciso a potência do meu flash tá em um barro oitavo um barro oitavo, não, né? um oitavo de carga vamos fazer o primeiro teste pra vocês verem e vocês vão ver a minha modelo tá mais ou menos a um metro, um metro e dez do fundo, tá? eu costumo fazer marcações no chão no chão com fita crepe essa fita ajuda muito de acordo com o tipo de luz que a gente tá utilizando tá? por quê? pra modelo não se movimentar muito saindo daquela área quando a gente tá trabalhando com acessórios com luz mais direcional uma movimentação pra um lado ou pro outro ela sai do ponto exato da luz que eu quero, tá? vou tá fazendo o primeiro clique aqui dela pra gente tá fazendo o teste de luz eu tenho um fundo cinza claro nessa iluminação como vocês podem ver aqui no meu monitor tá? eu poderia tá fazendo um ajuste mas eu acho que tá bom eu gosto do fundo cinza vou fazer mais alguns cliques pra gente pegar um pouco mais de expressão dela minha modelo é a Jury, tá? vou fazer uns retratos do meio corpo vou fazer um closet mais fechado de rosto pode olhar um pouquinho mais pra mim isso gosto muito bom bem legal agora o que que eu vou fazer? com a mesma iluminação com a mesma potência de flash com tudo eu vou tá trocando o meu acessório lá na frente ou seja eu vou tá tirando o difusor de lá tá? pra vocês verem a diferença que faz eu vou ter um ganho de luz porque toda vez que a gente utiliza um difusor a gente perde um pouco dessa luz, tá? quando eu falo perde um pouco é mais ou menos entre meio e um ponto de luz acredito que a gente vai perder mais ou menos nessa média aí agora, tá? vou tá tirando o meu difusor tá? e vou tá fazendo uma nova foto ele sem difusor ele é uma luz um pouco mais dura mais marcada que pra beleza é muito legal tá? por isso que o nome dele é Beauty Dish eu tenho sombras um pouco mais marcadas mas não é aquela sombra super, super dura porque o Beauty Dish ele tem no centro dele uma espécie de uma tampinha então a luz bate ali volta e abre pelas laterais eu costumo utilizar um recurso muito interessante na minha câmera tá? que isso a Sony tem que chama AI Focus o que que é? é um botão personalizável no meu caso eu coloquei nesse botão aqui o que que acontece quando eu aperto ele? ele crava o foco na íris da pessoa então é difícil a gente perder retrato com o foco no lugar certo com esse recurso tá? é muito útil muito legal se você não conhece ainda vale a pena estar testando vamos fazer mais um aqui e foi aqui tá a minha minha base de retrato tá? se a gente pegar pra ampliar uma imagem como essa a gente vê que o foco tá muito muito cravado nos olhos dela lembrando que essa imagem não tem ajuste nenhum ainda ela é bruta do jeito que tá sendo feita tá? não tem não sofreu nenhum tipo de alteração ainda eu tô usando o Capture One que é um programa da Phase One eles tem uma parceria muito boa com a Sony e o programa sai muito em conta pra quem tem câmera Sony tá? inclusive tem uma versão gratuita que é o Capture One Express a diferença entre a gratuita e essa versão paga que eu utilizo é a captura conectada como vocês estão vendo minha câmera tá ligada através de um USB tá? no meu computador quando eu clico a imagem vai direto pro meu computador e eu tenho um monitor externo aqui esse monitor externo já me mostra uma versão ampliada dele então isso facilita muito a gente ver foco ver cor ver a composição geral da fotografia como tá saindo eu gosto de trabalhar muito dessa forma em estúdio numa externa é um pouco mais dispendioso fazer dessa forma com um monitor externo mas quando necessário eu ainda utilizo isso aí a gente tem que dar uma forma ter uma forma de arrumar energia pra isso agora eu vou mostrar pra vocês eu colocando o grid ali a colmeia no Beauty Dish que isso vai fazer uma enorme diferença e vocês vão ver agora comigo agora a gente vai colocar o Beauty Dish tá e vocês vão ver a diferença que faz vou fazer um testezinho rápido aqui eu tenho uma luz aqui nessa direção minha eu vou colocar ele aqui conforme eu direciono ele a luz vai chegar a cortar tá vendo isso é o que acontece quando minha modelo se movimenta é quando eu tô com um acessório desse corta a luz então a gente tem que tomar bastante cuidado quando eu tá utilizando esse acessório o controle de cena tem que ser bem rígido então agora eu vou colocar ele aqui ele é bem simples pode ficar aqui pertinho de mim se cair você me ajuda é só encaixado tá não tem segredo nenhum isso daqui já tá pronto funcionando agora vocês vão ver a diferença lembrando eu tô com a modelo a um metro do meu fundo meu fundo é branco tá e eu tô utilizando a mesma luz que eu fiz durante todo o ensaio na mesma potência eu não mexi em configuração nenhuma vocês vão ver a diferença que essa história faz então vamos lá tô fazendo meu foco aqui olha que diferença lembra que o fundo era branco tava um cinzinha claro olha como ele tá agora ele tá um cinza bem profundo quase preto tá isso o Julio pode olhar pra mim agora e perfeito vocês veem a diferença que faz um acessório tá só coloquei um acessório e esse kit quando você compra ele vem completo então com um acessório só você pode fazer vários tipos de luzes utilizando o mesmo fundo e com resultado completamente diferente entre um e outro tá então você não precisaria tá baixando um fundo preto aqui você só com esse acessório você consegue fazer uma luz um fundo bem preto e escuro e isso no tratamento só fazer um ajustezinho ali eu consigo deixar ele preto chapado se eu quiser tá não é essa a intenção no meu caso eu não gosto daquela cor chapada eu gosto de informação ali no fundo e a gente tem um degradê muito legal aqui tá bem interessante no fundo que me ajuda bastante tá esse é um dos cliques e eu tenho mais algumas opções lembrando que conforme o direcionamento de rosto dela a luz muda bastante então se eu quero uma imagem um pouquinho mais clara eu tenho que posicionar o rosto dela naquela luz tá bom vocês podem reparar que agora o vídeo tá um pouco mais escuro por quê? a gente desligou as luzes do vídeo tá eu deixei só a luz de modelagem do meu flash na minha modelo e eu vou ensinar mais uma dicasinha muito importante pra vocês tá a gente tem aqui um difusor rebatedor aquele 5 em 1 sabe que tem a capinha que troca tem prata dourado branco e tal isso é um acessório muito barato muito importante em algumas produções recomendo vocês sempre ter vários de vários tamanhos eu tô usando um pequeno por quê? eu vou fazer um preenchimento de luz no rosto dela vocês vão reparar que eu vou fazer um close bem fechado de rosto tá com e sem rebatedor e depois eu vou estar disponibilizando esse arquivo pra vocês verem a diferença tá bom? então eu vou pedir pro meu assistente aqui tá segurando pra mim agora primeiro eu vou fazer uma sem depois eu vou estar fazendo uma com lembrando é um retrato com close bem fechado de rosto tá mantém a mesma posição de olho vocês vão reparar na tela que a gente tem um certo sombreado e tal agora eu vou fazer com ela preenchida tá com o rebatedor e a gente vai estar conferindo aqui na tela a diferença o que vai estar mostrando na tela pra vocês é a última versão com preenchimento repara que eu tenho um brilho especular aqui no olho no meu rebatedor prata ele cria até uma iluminação um pouco diferente agora a gente vai vir pra pra foto sem o rebatedor olha como o olho dela ficou sem luz lógico isso é relativo a posição do rosto que ela tá e o eixo que a luz tá incidindo isso a gente fez proposital tá pra vocês estarem vendo a diferença que um rebatedor simples que custa sei lá R$70 faz no dia a dia da fotografia vale muito a pena estar usando esse acessório bom pessoal até agora vocês já viram várias dicas utilizando várias técnicas diferentes e eu vou estar ensinando mais uma pra vocês eu montei mais um flash no fundo pra gente fazer uma luz de fundo e uma luz colorida então a gente vai estar usando um gel aqui pra fotografia esse gel é um gel rosa e eu vou estar colocando ele com uma palha simples aqui no fundo não tem absolutamente nada de mais e eu vou prender ele com aqueles clipezinhos que a gente encontra em papelaria tá isso é um recurso muito útil então aqui eu já tenho uma luz que vai ficar rosa o fundo então lembra que tava preto tá agora ele vai ficar um rosa bem chamativo vocês vão ver que legal que é o resultado que a gente encontra com isso ah só lembrando de uma coisa tá eu trouxe a modelo um pouquinho mais pra frente por quê? pra eu ter uma distância pra eu conseguir controlar a luz de fundo antes como ela tava meio próxima do fundo eu não teria espaço pra colocar um flash nessa posição então eu trouxe ela uns 60, 70 centímetros pra frente voltei com a luz também tá então a foto é exatamente igual a anterior vamos lá pro clique tá bom agora a gente vai começar os cliques tá só uma dica a mais lembrando quando a gente vai colocar uma luz de fundo é importante que essa luz de fundo não apareça se vocês repararam lá eu tô com ela mais ou menos a meio corpo da modelo por quê que eu coloquei ela ali porque eu tô fazendo um retrato meio corpo dela então eu não vou fazer corpo inteiro se eu fizesse corpo inteiro meu posicionamento da luz de fundo seria outro tá então vamos lá isso vou fazer uma até um pouco mais aberta pra vocês verem mais no fundo aparecendo tá até meu limite onde dá aqui é o máximo que eu consigo chegar pra não aparecer o tripé no fundo e vocês podem ver que a gente tem uma iluminação no fundo rosa muito, muito legal tá lembrando que essa foto não tem ajuste nenhum ainda depois a gente pode valorizar melhorar a iluminação da modelo se achar necessário e vai ficar excelente bom vocês já aprenderam várias coisas aqui tá mas a gente vai ensinar mais um negocinho eu vou estar montando uma terceira luz e estar fazendo uma luz de cabelo com ela tá bom vou estar pegando meu tripé aqui que está com outro flash vou estar trazendo ele pra essa posição tá esse daqui é um tripé muito, muito útil e ele é muito utilizado fora do Brasil aqui ele também é utilizado mas como ele é um tripé um pouco mais caro as pessoas tem uma certa resistência em estar comprando tá ele tem alguns estágios e ele trabalha com as cabeças de efeito cabeça de efeito eu vou estar ensinando pra vocês como utilizar ela melhor num outro vídeo vou estar colocando ele mais ou menos nessa posição lembrando estou usando uma panelinha simples mesmo tá não está sem nenhum acessório ali não tem nada demais nela é o acessório mais barato e normalmente quando você compra flash ele vem com ela eu só vou estar colocando em uma posição que não influencia o restante tá travei aqui tudo certo lembrando sempre quando for usar tripé nesse estilo girafa ou coisas assim deixar um pé dele na direção da haste porque o peso tende a vir pra frente e ele tem que ter um apoio às vezes se ele fica inclinado ele tem um vão é perigoso cair esse tipo de flash tá porque eles são um pouco mais pesado bom agora a gente colocou a luz de cabelo também tá além de colocar a luz de cabelo eu troquei a gelatina do fundo eu tirei aquele rosa coloquei um marronzinho ali que vai dar um tom bem diferente tá que lembra um pouco o tom da pele dela vocês vão ver que legal que fica esse fundo vamos fazer os clips de olho vamos lá ali perfeito olha a diferença que dá a luz de cabelo nesse tipo de foto se eu achar que ela tá um pouquinho forte como eu tenho como controlar no meu disparador aqui eu consigo tá alterando as potências dela direto no meu rádio flash tá no meu disparador aqui que é o X-Pro eu vou tá desligando a luz de cabelo pra vocês verem um antes e um depois e eu vou pedir pra você ficar na mesma posição tá Júlio só pro pessoal tá acompanhando então vamos lá tá ótimo assim com luz de cabelo vou desligar ele tá no caso aquela luz lá minha é o canal é o grupo C já desliguei e vou fazer uma sem luz de cabelo tá aí eu vou estar disponibilizando esses dois arquivos pra vocês estarem vendo pessoal você que chegou até aqui queria agradecer muito mesmo de coração espero que você tenha curtido as dicas que eu dei o conteúdo que eu passei pra você são dicas muito importantes que vai fazer diferença na sua carreira tá com isso você vai aprender iluminação de verdade se inscreve no meu canal segue no Instagram acompanha meu trabalho que em breve tem muita coisa legal tá bom obrigado a todos valeu